Vem Mais uma aí que marcou a época Quem sabe canta bem alto Cantando esse rap Eu posso mostrar pra vocês como é Alguém, alguém domina o seu Sabendo Pois dá valor em você Mostrando como é bom O que? Com seu amor Quero Quero você Às vezes Às vezes a paixão é estranha Invade o seu peito só pra machucar E quando ela é bonita Traz felicidade na sua vida Por isso eu repito a você Quero você Quero você Quero você Quando eu estou com você Nada nesse mundo pra mim Ah não, não É adente a nossa paixão Por isso eu fiz essa linda canção Com muito amor e carinho É o MC Quero você Quero você Quero você Quero você Quer você Quero você